Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou ensinar para vocês como assinar o Prime Video, Amazon Prime Video, pelo PC. De maneira fácil, rápida, objetiva. Esse procedimento também funciona para celular, qualquer dispositivo, mas o foco vai ser o computador, porque muita gente tem dúvida. Também dá para o Amazon Music, Kindle, qualquer dispositivo, beleza? Vou deixar o link na descrição, você vai clicar no link, vai cair nessa página aqui que eu vou fazer o passo a passo com você, beleza? Vem comigo, clicou, caiu nessa página aqui, leia tudo, ok? Está aqui, filmes, séries e muito mais, assistam ao Amazon Originais, premiados e tenha frete grátis em diversos produtos, com o plano anual você paga o equivalente a R$ 9,92, totalizando R$ 119. Resumindo para você, tem dois planos que você consegue acessar, o plano mensal, que você vai pagar R$ 14,90, e o plano anual, que você vai pagar o equivalente a R$ 9,92, porém, de uma única vez, de R$ 119, beleza? A vantagem é que, pelo link na descrição, você vai ganhar 30 dias de teste gratuito do Amazon Prime Video. Se não ouviu errado, você vai clicar, se cadastrar um mês, você não paga nada. Depois de um mês, você paga R$ 14,90 no plano mensal, ou se você decidir, pode pegar o plano anual, que eu, é o que eu utilizo, eu acho melhor, beleza? Você pode também abaixar para baixo aqui, né, galera? Tem canais, se você quiser incluir, você tem que pagar mais, né? Tem o Paramount, Telecine, HBO Max, Prime Video, Discovery, Look, Adrenalina, MGM. O que eu acho mais interessante aqui, caso você decida, é o HBO, que eu acho que ele é muito top. Mas tem que somar o valor do Prime Video com o valor do HBO, beleza? Mas mesmo assim, sai barato, e você ganha 7 dias de HBO. Tem o Paramount também, que é esse aqui, que eu acho legal, muito top também. E o terceiro, que eu não vou falar de todos, é o Telecine, que é filmes que acabaram de sair do cinema. Tá aí, galera, você pode colocar esse combo aí, que é o combo extra, muito top. Bacana? Depois que você decidiu, você vai clicar aqui. Ou você escolhe um desses combos, ou clica aqui se você somente quer o Amazon. Experimente 30 dias. Clicou no Experimente, 30 dias, né? Vai cair nessa parte aqui, né, de cadastro. O editor puder borrar meu e-mail aí, se não me prejudica, borra o e-mail aí, beleza? Você vai colocar seu e-mail e clicar em Continuar. Ou você clica em Criar uma Nova Conta Amazon. Eu prefiro criar uma nova conta, porque, galera, se você criar uma nova conta, você pega as promoções, os descontos. Eu acho que fica mais interessante, beleza? Aí você pode ir fazendo o nome de outra pessoa, do seu acaso, você decide, beleza? Colocou o nome, sobrenome, e-mail, senha, clica Criar Conta. Olha, essa parte daqui pra frente eu não vou terminar, porque eu já tenho conta no Amazon. Eles vão te pedir o cartão de crédito. Eu vou ter que borrar de qualquer forma, então eu vou te explicar. Você vai colocar cartão de crédito ou débito, que são as maneiras que eles aceitam. Somente essas duas não aceitam Pix nem boleto. Você vai cadastrar o cartão, mesmo tendo período de teste. Por quê? Passou o período de teste, eles te cobram, beleza, galera? Então fica 30 dias ali, passou. Eles te cobram R$14,90 mensal ou planual, beleza? Ah, Ricardo, eu fiquei 25 dias e não gostei. Você pode cancelar, não paga nenhum real, mesmo que você cadastrou o cartão de crédito ou débito, beleza? Basicamente, esse é o procedimento. Se você gostou desse vídeo, coloca nos comentários assim, Prime Video no PC. Pra mim saber que você gostou do vídeo, eu te ajudei. Pra dar aquela força no engajamento, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima que... Fui!